Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro que já acontece há algumas semanas, esse encontro Espiritualidade na Ação, uma inspiração do amigo Frei Davi, que está aqui conosco hoje, um encontro onde toda semana a gente recebe um convidado ou uma convidada de uma religião, de uma linha de pensamento filosófica, de uma jornada distinta para falar sobre espiritualidade na ação, na prática do dia a dia. Eu estava agora numa conversa aqui no canal sobre a questão do Finapop, um projeto que beneficia trabalhadores de comunidade, pequenas comunidades que vivem das suas atividades agrárias, suas atividades de cooperativas, e assim, é curioso, né, você sair de lá e vir para cá, mas será que lá também, quanta espiritualidade, quanto sal da terra, quanto sentimento de solidariedade, de fraternidade. Então, apesar dessa pequena pausa entre um e outro, eu sempre me sinto mais humano quando estou próximo aos irmãs e irmãos que têm esse contato com a terra. Sempre gosto de lembrar que a palavra humano vem de humus e humus vem de terra. Então, antes de começar todo encontro nosso, a gente começa lendo um texto, né, e o texto sempre vem na última hora, assim, essa escolha, é uma escolha de última hora, eu gostaria de passar para dar um boa noite com todo carinho para vocês, começando por esse guerreiro, esse São Paulo, hoje é dia de São Pedro, mas ele me parece mais Paulo com essa sua garra, com essa sua força, apesar de ser Pedro também, por ser essa rocha firme, Padre Júlio Lancelotti. Como vai, Padre Júlio? Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço e também é uma alegria estar com vocês, poder conversar com o Henrique, porque eu tenho muito carinho e admiração e gosto muito de ouvi-lo, e estar com você, Eduardo, e com o Frei Davi, que é meu irmão querido, que já nos conhecemos há muito tempo, e as lutas do Frei Davi são as nossas lutas também, diariamente. Estamos sempre apoiando tudo aquilo que o Frei Davi vai nos apontando. Isso. Querido Henrique, boa noite, meu irmão. Soube que você fez uma fala tão bonita para os meus alunos ao longo dessa semana. Já começo te agradecendo de coração pela fala que você fez. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Padre Júlio. Boa noite, Frei Davi. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. O Padre Júlio, que é o nosso convidado de hoje, é uma das minhas referências de vida, de compromisso com o Evangelho de Jesus. Então, recebê-lo aqui hoje é uma honra, uma alegria para mim, porque já faz tempo, desde a minha juventude mais inicial, digamos assim, eu vejo no Padre Júlio, assim como no Frei Davi, essa referência do sacerdócio genuíno, aquele comprometido com os pobres, com os oprimidos, porque essa é a centralidade, é o sentido da libertação proposta pelo Evangelho de Jesus. Então, muito feliz de estar com vocês. Tenho recebido bons retornos, sabe, Eduardo, ao longo da semana de pessoas que estão sendo acolhidas, consoladas, fortalecidas por esse nosso bate-papo aqui semanalmente, e eu sou uma delas. No final das contas, estar com vocês é uma coisa que sempre me renova, me anima, amplia o meu olhar, mobiliza os meus afetos, me humaniza. Então, muito obrigado por mais esse momento para a gente estar junto. Obrigado, meu irmão. E Frei Davi, que fez essa ponte tão bonita, a Juliana, minha esposa, Frei Davi, ela fala assim, olha, eu gosto de todo mundo agora. O Frei Davi, ele é um soldado, Eduardo, né, Eduardo? Ele é guerreiro, ele tem esse brilho no olho. Quando ele fala, parece que enche a tela, assim. Então, Frei Davi, o senhor e todo o seu entusiasmo. Boa noite. Boa noite para vocês três, irmãos, aí nessa causa bonita, que é ajudar a todo mundo a entender que o reino de Deus é a espiritualidade da nação. Acho que precisamos recuperar isso urgentemente, porque eu acho que está sendo profanado o nome de Deus quando se muda esse foco, e dizer para vocês que eu estou muito feliz, que acabei agora um trabalho, uma reunião longa, com um grupo de irmãos nossos, negras e negros, que tiveram a ousadia de se permitir entrar na universidade agora, em janeiro, e que, no momento, todos eles estão com o dever nos seis, sete mensalidades, que ficaram desempregadas, estão... tem bolsa, mas o pedaço da bolsa, 30%, 40%, 50%, que eles têm que pagar, não estão conseguindo pagar, e que, portanto, alguns trancaram, outros abandonaram, então marcamos uma reunião que acabou agora mesmo, é para tentar ver como recuperar todos os caídos, como recuperar todos os caídos. Então, para mim, eu não tenho autoridade, diante de Deus, de rezar a missa de amanhã. Eu não tenho moral, diante de Deus, de rezar a missa de amanhã sem não ter feito essa tarefa antes, hoje, que foi reunir todos os caídos, jovens, negros, pobres, que confiaram em nós, entraram na universidade com bolsa, e o pedacinho de pagar, a crise, o coronavírus, desemprego, não permitiu, e as universidades estão cobrando intensamente, e nós vamos encontrar a solução para esse pessoal não caia, porque um jovem que ousa fazer uma faculdade e depois abandona, é mais um irmão com o coração quebrado, destruído e sem muita chance de se levantar. Então, com essa fala, saúdo a todos os ouvintes, participantes, saudando esse grupo de universitários negros e negras, que estiveram comigo até agora, discutindo estratégias para eles não fracassarem. E ouvindo a fala do Frei Davi, eu entendo porque, cinco minutos antes de começar a live, escolhi esse trecho do Evangelho de Mateus para começarmos. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e, abrindo sua boca, ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com o que se salgará? Não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Querido Padre Júlio Lancelotti, bem-aventurado sejam suas obras, que tanto calor leva nesse mundo, muitas vezes tão gelado, para quase toda a população que vive em países como o Brasil, onde a concentração de renda é tão grande e onde a insensibilidade e a apatia muitas vezes tomam conta dos corações das pessoas. O que nos diz o discurso das bem-aventuranças dois mil anos depois da história ter acontecido, Padre Júlio? Olha, esse texto é tão querido e é um texto que me faz refletir bastante. E eu gosto de um biblista italiano chamado Alberto Maggi, que na Itália é conhecido como um freio herético. ele é um freio servo de Maria, da congregação dos servos de Maria, e ele tem um livro em português muito lindo, que todo mundo devia ler, que chama-se A Loucura de Deus. E o Alberto Maggi, comentando sobre esse texto, ele coloca como que Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, que também sobe a montanha. Só que o Moisés subiu sozinho, e Jesus senta como quem é mestre, e todos podem se aproximar. Na montanha, Deus falou com Moisés. Agora é Jesus que fala, porque ele é o Deus que fala. E ele faz uma nova aliança. A nova aliança é a aliança do amor, não é mais a aliança da lei. Não é mais pela lei, mas é pelo amor. Então, o discurso de Jesus, chamado Sermão da Montanha, é toda a chave de entendimento para o Evangelho de Mateus. É fundamental. E esse monte, o Evangelho de Mateus vai falar de cinco montes. E sempre quando se refere a um monte, o monte é esse. É o monte das bem-aventuranças. Porque aí é que está o caminho. Essa é a nossa... A palavra espiritualidade ficou muito desgastada no nosso meio e espiritualizada. O Sermão da Montanha nos faz, de novo, pôr o pé no chão. Porque Jesus vai falar do pobre, vai falar daqueles que estão sofrendo, vai falar da misericórdia, vai falar da terra, vai falar da fome, vai falar das coisas que são muito ligadas à nossa vida, à justiça. Então, às vezes, a espiritualidade, como foi dito, espiritualidade em ação, ela é a humanização da vida. Eu gosto muito de uma passagem histórica em que perguntaram a sua santidade, o Dalai Lama, qual era a melhor religião. E sua santidade, o décimo quarto Dalai Lama, disse, a melhor religião é aquela que te faz mais humano. Aquela que te faz mais humanizado. Parece um pleonasmo, né? Dizer, nós já somos seres humanos, mas, às vezes, a vida vai nos desumanizando. Hoje, Frei David, ver essas pessoas que receberam o auxílio emergencial sem precisar, essas pessoas que, de maneira criminosa, falsificaram eticamente e conseguiram aquele auxílio emergencial. Eu, diariamente, Henrique, Eduardo, convivo com as pessoas de rua que não conseguem. Porque os que conseguiram tiveram a primeira parcela e a segunda negada. Então, o sofrimento, a dor do pobre é o meu problema, é a minha questão espiritual. Eu não posso ter paz enquanto a fome, enquanto a discriminação e preconceito, enquanto o grupo LGBTQI+, é maltratado, enquanto as mulheres trans são assassinadas, o feminicídio aumenta. Então, são situações dramáticas. A população de rua aumenta. O David tem um rapaz negro que está na rua e ele, Henrique, chega logo cedo lá na igreja quando nós começamos o dia com os irmãos de rua e ele me olha com os olhos esbugalhados e com sofrimento mental muito grande porque eles não estão entendendo tudo o que está acontecendo. E ele, no começo, não interagia só se nós falássemos com ele. E como eles estão de máscara, eu estou aprendendo a ler os olhos cada vez mais, a me alfabetizar nos olhos deles, a ler o que eles dizem pelo olhar. E ele tem um olhar muito assustado. Nós estamos pedindo muito profissionais de saúde mental para nos ajudar a diminuir o sofrimento mental dessas pessoas, não no consultório, no cotidiano, no dia a dia da vida. E ontem ele me comoveu muito quando ele chegou sem agasalho e eu disse para ele aguarda aqui um pouquinho e fui procurar um agasalho para ele e fiquei olhando para ele por o agasalho e ele falou para o outro irmão de rua e estava do lado dele. Viu como ele gosta de mim? Fiquei muito comovido com ele e até na missa ontem eu disse se você viu, você vê, você consegue olhar nos olhos do irmão de rua, olhar para essas pessoas e são muitos, muitos negros que estão na rua, Freda V, que é o retrato, o documento, Henrique, da nossa história, da escravidão que não acabou, que jogou esse povo nas ruas, homens, mulheres, homens e mulheres trans, travestis, pessoas feridas, pessoas machucadas. Então eu acho que a nossa espiritualidade só tem sentido em olhar para essas pessoas e perceber neles a vida, o amor de Deus, o próprio Jesus. Às vezes olho muito para eles e eu tenho colocado, feito uma documentação dessa convivência por fotos e sempre eu coloco eu vi Jesus. Eles mostram Jesus. Que lindo, padre. E eu vejo na sua fala, eu acho que a felicidade no seu sentido mais pleno, no seu sentido mais puro. Eu costumo falar muito que esses momentos de sofrimento, de cuidado, de descoberta, de compartilhamento das dores, ele não faz a vida ser plana, mas faz a vida ser plena. E a vida não foi feita para ser plana, a vida foi feita para ser plena. Eu queria passar para o Frei Davi, antes só lembrando que todos que estão nos assistindo, se quiserem convidar os amigos, é muito fácil, pelo Facebook você pode compartilhar esse vídeo e quando você compartilha você está naturalmente convidando os amigos para essa nossa celebração semanal e no YouTube quando você dá um like ou você compartilha você também está convidando. Queria só falar para o Frei Davi e para o pastor Henrique que essa nossa comunidade hoje com 15 minutos já temos 2.300 pessoas nos assistindo, tão especial, tão especial termos essa comunidade. Frei Davi, o senhor que tem tanta sede de justiça, as bem-aventuranças dizem felizes os que têm sede de justiça, é nessa sede de justiça que o senhor encontra a felicidade para seguir em frente? Está no mudo, Frei. Estávamos lendo os olhos do senhor como o padre Júlio nos ensinou. Então eu confesso e partilho com vocês que as bem-aventuranças foi um dos textos bíblicos que me alimentou toda a minha caminhada de seminarista depois de filósofo, de teólogo, porque é muito difícil você vivenciar uma realidade. Eu, não sei porquê, eu tive a bênção de ser contagiado pela intuição, pela intuição, e não tanto pela instituição. Então, eu tive a bênção, que eu sinto como a bênção, de ser contagiado pela intuição, e não tanto pela instituição. instituição. Então, eu mantive vivo em mim o conflito entre intuição e instituição. Então, quase sempre as instituições não me compreendem, mas, graças a Deus, toda a energia da intuição de Deus, de Francisco, e das pessoas que estão na intuição, me compreendem. E um dos segredos do Sermão da Montanha, das meia-aventuranças, desculpa, um dos segredos dessas meia-aventuranças está na primeira, no primeiro verbo que abre esta reflexão bonita e este apelo de Deus em Jesus bonito pra nós. Vendo. Vendo. Então, eu entendo que qualquer pessoa que quer realmente entender espiritualidade na ação precisa primeiro ver. 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 Ver o quê? Ver os preferidos de Deus apontados por Jesus. Ver os preferidos de Deus. E pra você ver, você deverá preparar o seu olhar. Você não pode deixar que olhar do utilitarismo, olhar dos sistemas em geral e principalmente do sistema capitalismo doméstico o seu olhar. Tem muitos irmãos e irmãos cristãos que estão domesticados pelo olhar do capitalismo e, consequentemente, eles e elas não conseguem ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, lubrifique o seu olhar com toda a energia desse Deus que quer um mundo melhor, mais justo e é um Deus que suporta essa infinidade e essa série de erros que nós temos cometido. Eu nunca imaginei que eu, em vida, veria tantos pobres na rua. Primeira vez que vi um pobre na rua, na minha cidade, aquilo me quebrou todo, quis levar para a minha casa, quis convencer meu pai e minha mãe para dar assistência, porque, para mim, não cabe em cristãos ver pessoas na rua. E, no entanto, hoje, com muita vergonha, com muita vergonha, confesso para vocês que, para entrar no meu convento e dormir no meu quarto, a porta pela qual entro, toda noite, eu tenho que passar por cima de corpos deitados na rua, no chão, para entrar no meu convento. Isso, para mim, cada noite é um exercício de dor, de vergonha e de perda, mas, ao mesmo tempo, eu falo, Deus, me compreende, eu não, eu sou limitado também para resolver os problemas do mundo, mas, pelo menos, olha só que vergonha, pelo menos, eu falo, eu não vou acordar esse irmão para passar pela porta, eu, muito cheitinho, abro a porta, pulo por cima dele, peço perdão a ele, quando ele acorda, eu perco uns minutinhos conversando, falando, perguntando sobre a vida dele, família dele, e vou. Para meu azar, boa parte desses irmãozinhos que deitam ele naquela porta do convento, boa parte já deitam ali quando estão bem drogados, então, o diálogo costuma ser um pouco difícil, mas eu não perco a paciência, converso, falo com eles, pergunto se a droga que ele conseguiu foi uma droga boa ou droga suja, outras vezes eu pergunto, você tem uma para me dar um traguinho também? Com provocação, até para quebrar um pouquinho, porque é uma coisa que eu acho bonito, quase todos têm vergonha de mim saber que eles estão viciados em droga, escondem, quando estão fumando que me vêem, escondem a droga rapidamente, isso quando eu estou com hábito, quando eu estou com roupa comum, nada disso acontece, mas o hábito tem essa magia de Francisco de Assis, o hábito tem essa magia de Francisco de Assis, e Francisco de Assis, Francisco de Assis, nada mais é do que a personificação plena desse sermão das bem-aventuranças. Tão lindo, Frei Davi, e quando o senhor fala isso, e eu leio um comentário, me permitam ler esse pequeno comentário da Laís Barbiero, e ela escreve, sou ateia, mas não tenho perdido nenhum encontro, sempre envio para os meus pais que estão a 12 horas de viagem de mim, este encontro nos conecta e inspira, obrigado por existirem. Eu vou repetir esse trecho, este encontro nos conecta, é tão especial essa possibilidade da conexão pelo amor no mundo onde as pessoas se unem para derrubar os outros, e aí eu queria perguntar uma coisa ao pastor Henrique, no testemunho do Frei Davi e do padre Júlio Lancelotti, esse sermão da montanha é para mim a definição de palavra viva, eu tinha uma dificuldade tão grande de entender o termo palavra viva, e esse sermão da montanha para mim ele é uma é uma representação tão viva da palavra, porque a gente vê que a palavra ela pode trazer Deus como começa o evangelho de João, a gente vê que a palavra pode trazer amor, é quase que como se você espremesse ali, saísse luz desse trecho do sermão da montanha, né? Com certeza, eu concordo muito com essa compreensão que o sermão da montanha é a chave para a gente acessar a experiência mais profunda do evangelho. Jesus está ali no meio da multidão e Jesus está partilhando a palavra, a palavra viva, especialmente, prioritariamente para os pobres. Isso não é um detalhe na narrativa bíblica, isso não é um detalhe na revelação de Deus a partir de Jesus. Deus é Deus não de uma ideia abstrata ou cristalizado num dogma fechado. É aquele Deus da história e na história que age em favor dos oprimidos para a sua libertação. Então, é uma espiritualidade em essência encarnada e absolutamente comprometida com aqueles e aquelas que sofrem. Jesus está olhando para essas pessoas e dizendo que elas são felizes e aqui tem uma boa reflexão para a gente fazer junto, sabe, Eduardo? Porque uma categoria de raciocínio pode olhar para esse texto e ver aí uma grande forma de alienação. Como assim? Que felicidade é essa? Possível, ou seja, ler esse texto para dizer que é um texto que aliena e eu quero trabalhar com a categoria do próprio texto e dizer que é um texto que se torna palavra viva e palavra viva que transforma a realidade, portanto, emancipadora. Trata-se aí de uma felicidade que gera movimento, que gera engajamento, que gera comprometimento e tem mais que eu quero dizer. o evangelho ele é um anúncio de liberdade, uma liberdade futura que é de alguma maneira experimentada no tempo presente. Falar do evangelho é falar de esperança, mas essa esperança não é uma esperança que aliena, pelo contrário, o mundo é um mundo estruturado em injustiça, é um mundo estruturado em opressão, é um mundo estruturado na exploração sobre os pobres, é um mundo estruturado no racismo, no patriarcado, em tantas formas de violência. Quando eu olho para o futuro de Deus, vou usar essa expressão, quando eu olho para o futuro de Deus na história, eu estou vendo o novo céu e a nova terra, eu estou vendo a superação de todos os mecanismos de opressão e de morte, eu estou vendo essa vida em plenitude sendo experimentada concretamente, mas esse futuro de Deus, esse anúncio dessa felicidade, é alguma coisa que no tempo presente me compromete com isso, então me cabe dar sinais desse futuro no presente, viver o evangelho de alguma forma é sinalizar o futuro de Deus no presente da história, é trazer essa utopia para o nosso espaço, quebrando os grilhões da opressão e como disse o padre Júlio Lancelotti, vendo o rosto de Jesus no rosto do oprimido, não é uma, eu nem trabalho essa categoria como metáfora, como abstração, não, eu trabalho quase como uma encarnação permanente de Jesus no rosto daqueles e daquelas que sofrem, portanto, quando eu vejo o sermão da montanha, eu vejo uma espiritualidade encarnada, uma promessa de felicidade que está ancorada no tempo presente olhando para o futuro e eu vejo esse compromisso absolutamente radical de Deus com os pobres e isso não é uma possibilidade, isso é uma exigência ética da experiência com Deus, não há possibilidade, no limite a isso, não há possibilidade de ser indiferente aos pobres e falar a respeito do Deus do Evangelho, porque isso não é um ministério complementar da igreja, isso deveria ser a definição de igreja, ser cristão deveria ser definido pelo compromisso efetivo com os oprimidos da história, é uma exigência política fruto de uma obediência à centralidade do Evangelho, só que historicamente, eu tenho falado isso sempre, a leitura da Bíblia está sendo feita por categorias estranhas à própria Bíblia, ou seja, a narrativa nasce do chão dos oprimidos, mas ela é historicamente interpretada pelos opressores, aí, padre Júlio Nocelotti, Frei Davi, salvação, a partir dessa categoria, vira salvação da alma para depois da morte, entendeu? Mas salvação no Evangelho é libertação sociopolítico, econômico e espiritual, salvação para Jesus de Nazaré é libertar o oprimido da cadeia da opressão, apontando para o futuro de Deus, essa ideia de salvação como uma coisa etérea, subjetiva, pós-morte, descolada do Cristo que grita no rosto do morador de rua, é invenção de categorias opressoras domesticando a emancipação presente na Bíblia. Daí eu termino essa minha primeira fala confessando a vocês o mesmo conflito que o Frei Davi testemunhou, o conflito entre intuição e instituição porque quando eu era jovem padre Júlio Lancelotti e eu estava no seminário 17, 18 anos eu lembro de duas cenas que me chamam atenção a instituição que eu estava de alguma forma trabalhava essa espiritualidade desencarnada distante dos dramas do povo e do grito dos pobres e dos oprimidos daí a minha escola fez um projeto pedagógico chamado O que é loucura a minha escola e a gente debateu o conceito de loucura ao longo da história afinal quem são os loucos será que loucura é só um transtorno mental ou será que existe uma definição política de quem são os loucos ao longo da história as mulheres lutando pelos seus direitos quantas vezes foram caracterizadas como loucas LGBTs na sua experiência de sexualidade quantas vezes são caracterizados como loucos quantos militantes políticos lutando contra a ditadura também não foram sequestrados por esse conceito de loucura enfim imagina isso Eduardo um adolescente no primeiro ali no na verdade essa experiência do projeto pedagógico foi terminando o ensino médio um pouquinho antes de ir para o seminário mas já vivendo um conflito com essa institucionalidade religiosa que de alguma maneira me afastava dos dramas da vida sabe como é que terminou esse projeto pedagógico multidisciplinar sobre loucura a gente viu o filme a gente debateu o texto a gente conversou com psiquiatras psicólogos assistentes sociais mas o final do projeto foi olha só Freda uma visita a um hospital psiquiátrico penal no Rio de Janeiro eu vou repetir hospital psiquiátrico então leia-se manicômio penal penal ou seja pessoas que cometeram algum crime portanto foram presas mas houve uma avaliação médica de que tinham algum transtorno mental e portanto cumpriam a sua pena dentro de um manicômio então imagina eu chegando em casa para minha mãe assinar a autorização da escola para eu visitar um hospital psiquiátrico penal no mínimo curioso mas eu fui lá e lá eu vivi uma experiência profunda e transformadora vocês vão entender porque eu estou contando essa experiência eu conheci um menino ele tinha 18 anos um jovem negro pobre do Rio de Janeiro com dependência química eu não sei qual foi o crime que ele cometeu eu não perguntei a gente conversou do início ao fim da visita pelo menos naquele momento todas as barreiras sociais que nos afastavam foram quebradas e dois garotos conversaram 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 ali foram só dois meninos quando chegou no final da visita o professor chamou a gente para ir embora e o menino me fez duas perguntas que mexeram completamente com a minha cabeça com o meu coração com a minha visão de mundo de vida e de Deus primeiro ele lamentou que a conversa estava acabando e depois ele me perguntou assim você vai para onde agora e nunca foi tão estranho o padre Júlio dizer para ele que eu ia voltar para minha casa e depois ele perguntou você volta então eu vivi dentro de um hospital psiquiátrico penal uma conversão espiritual profunda porque eu me perguntei qual é o sentido da minha fé se de alguma maneira esse menino não me transforma se de alguma maneira a história desse menino não converte o meu coração porque ele não é um preso louco ali o rótulo virou rosto ali o preconceito caiu e eu vi um garoto com as suas carências com as suas lutas com o histórico de abandono familiar que tem sobre si o peso da pobreza do racismo e ali ele me pergunta para onde você vai como é que eu posso viver a experiência de Jesus sem entender o que Jesus me diz por meio do rosto das palavras desse menino pois bem anos depois ainda jovem eu fui pregar no culto de domingo de manhã da minha igreja eu tremendo eu de terno e gravata mais de duas mil pessoas eu seminarista e eu fui falar sobre evangelização para concluir a minha fala e evangelização nessa concepção aí é ganhar almas para Cristo quem não conhece Jesus vamos lá converter essas pessoas para que elas possam conhecer Jesus e possam entrar na igreja assim elas vão ser salvas e vão para o céu então eu ia pregar sobre evangelização e sabe qual foi o tema da minha mensagem sabe quais foram os dados que eu levantei para falar domingo de manhã para aquela igreja ou seja eu tinha que lidar com aquela instituição mas eu estava movido pela minha intuição eu falei irmãos e irmãs eu vou pregar sobre evangelização sobre ganhar esse país para Jesus e eu trouxe aqui para vocês os dados de quantos brasileiros estão passando fome eu falei sobre isso eu falei que evangelizar não é aumentar o número não é aumentar o tamanho da igreja evangelizar não é aumentar o número de cristãos evangelizar é sinalizar a libertação proposta por Jesus com a sua vida e a palavra viva do sermão da montanha e toda minha mensagem foi sobre fome pobreza miséria e preconceitos eu disse evangelizar ganhar o país para Jesus não é torná-lo cristão é torná-lo justo é isso que eu aprendo com o sermão da montanha não tem projeto de poder e de expansão de igreja tem projeto de serviço de libertação histórica que anuncia o futuro de Deus de plena felicidade que lindo querido irmão Henrique e uma coisa me marcou muito na sua fala e na fala do Frei Davi quando o Frei Davi fala que ao entrar no mosteiro ele conversa com Deus sobre sua limitação sobre sua impossibilidade de ir mais de compreender talvez porque as coisas são desse jeito o pastor Henrique me permita falar sobre algo que nós conversamos fora desse encontro aqui mas ele foi dar essa palestra para os meus alunos essa semana e era algo novo talvez falar para um grupo de investidores sobre resolução de conflitos a partir de uma ótica amorosa e ele falou comigo no telefone Eduardo no começo eu estava nervoso sem saber como ia começar eu hoje antes de fazer esse encontro eu tive hoje um dia muito difícil e falei sobre esse projeto antes de começar aqui num ritmo absolutamente acelerado tive 10 minutos para me preparar para esse encontro encontrar um texto e poder entrar aqui e essas limitações todas eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de lidar com essas limitações lidar com os meus erros lidar com as minhas escolhas incorretas lidar com a minha incapacidade de fazer tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito e aceitar ser um galho da videira aceitar ser uma ferramenta me humildar diminuir-me para poder fazer bem feito aquilo que está ao meu alcance para não fazer mal feito aquilo que não está ao meu alcance e tem uma frase que o Frei Beto me falou uma vez quando leu o meu livro ele me mandou uma carta e ele falou Eduardo espero que Deus lhe conceda a benção que me concedeu e você possa perceber que é melhor estar errado ao lado dos oprimidos do que ter a pretensão de estar certo ao lado dos opressores padre Júlio Lancelotti o senhor lida com a população de rua há tantos anos e o senhor dedica a sua vida a sua saúde o seu tempo o seu humor e você vê a população de rua crescendo e você vê as pessoas ficando mais pobres e você vê a desigualdade aumentando não é possível que o seu lado humano não te traga de vez em quando aquele desespero bendito desespero santo desespero do eu queria poder fazer mais e essa pergunta é tão importante para o nosso tema espiritualidade na ação porque quando você resolve colocar a espiritualidade na ação é tão difícil conciliar nossa condição humana com limites com a nossa vontade com a nossa diria nem nossa vontade com a manifestação da vontade divina através de nós que é infinita como o senhor consegue conciliar esse desespero humano de querer fazer mais mas ter o limite que a nossa condição humana nos dá olha eu acho que na minha formação eu convivi muito com Dom Paulo Evaristo Arns com Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida que me ordenou padre e tive como mestre que marcou muito minha vida o padre Comblan e outras pessoas que me marcaram muito que primeiro eu tenho o senso de que a nossa luta ela é histórica ela não é minha eu me sinto na mesma luta de Bartolomeu de las Casas na luta de Zumbi na luta de Dom Oscar Romero na luta de Margarida Alves na luta do padre Josimo na luta do Santo Dias da Silva da irmã Dorothy na luta que ela passa na história então eu estou numa parte dessa luta eu acho que nós não podemos perder o senso histórico da nossa luta porque senão fica na intencionalidade pessoal e acho que a nossa concepção de Deus e de espiritualidade tem que ser trinitária eu sempre digo que Deus não é binário Deus é trinitário então nessa nessa trindade de Deus a gente saber que a ação na história o padre Libânio me ajudou a entender muito isso de que a transformação ela se dá em uma ação na história nós não podemos perder a dimensão histórica eu não posso tudo mas também não fico no nada eu tenho que manter essa chama da luta eu não vou conseguir tudo não vou ver a mudança eu não queria que morressem os Yanomami eu não queria que fossem atingidos os povos indígenas eu não queria ver a juventude negra sendo chacinada não queria ver tantas pessoas caírem hoje os moradores de rua vieram me dizer de um irmão chamado Tiago que ele tem muita doença na pele e o apelido dele é ralado que ele morreu na rua essa semana então o limite ele faz parte da nossa vida porque a nossa luta é histórica onde uma jornalista me perguntou qual é a tua perspectiva e ela ficou espantada e até chorou quando eu disse a minha perspectiva é o fracasso porque se eu buscar a vitória ou o sucesso é porque eu aderir a esse sistema nesse sistema eu sempre serei um fracassado e eu quero estar do lado dos que perdem e como disse o Darcy Ribeiro eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam não queria estar do lado dos que ganham quero estar do lado dos pisados e não dos que pisam estar do lado dos perdedores e não dos vencedores na fraude na mentira na injustiça e na maldade então eu não posso ter medo de perder e uma coisa que eu aprendi e que talvez tenha sido uma das aprendizagens mais duras da minha vida por amor também você erra o amor não nos torna infalíveis nós na luta muitas vezes podemos nos enganar podemos errar também nós somos vulneráveis quem ama se torna vulnerável o amor não nos torna invencíveis e infalíveis o amor nos torna vulneráveis por isso como muitos místicos cristãos e eu tenho muito apreço por todas as religiões especialmente as de matriz africana tenho amigos muçulmanos budistas hinduístas e gosto muito dos ateus porque muitos dos que são ateus como esta pessoa que diz eu sou ateia ela é ateia de um deus injusto do qual se for perguntar para ela qual deus que é ateia eu também sou ateu então a gente tem que olhar para a humanização de todos e não ter medo não ter medo e como eu estava dizendo esses místicos todos me ensinaram a contemplar a cruz a contemplar o crucificado o deus crucificado como diz o deus despojado o deus que não é todo poderoso ele é todo misericordioso aliás eu tenho muita dificuldade de falar deus todo poderoso eu prefiro falar deus misericordioso porque dá uma impressão muitas vezes e muita gente pergunta onde é que está deus e aquela passagem célebre do campo de concentração e que depois alguns papas até voltaram a falar isso quando perguntam onde é que está deus agora deus agora está doente está sem respirador está abandonado na rua onde está deus deus está naqueles que estão sofrendo está nos pequeninos sabe foi devido na casa vida onde nós acolhemos as crianças com HIV e AIDS tinha uma menininha que eu dizia que ela era minha heresia porque aquela era uma menininha negra com AIDS uma menina que o pai foi massacrado no massacre do Carandiru e aquela menina morreu diante de mim e eu dizia ela me faz acreditar que deus é mulher que deus é criança que deus é negra e que está com HIV e AIDS agora deus está com covid-19 então deus é o deus que sofre conosco que é discriminado que é rejeitado e que nos questiona para lutar contra isso que nos questiona como diz o John Sobrino a descer da cruz os crucificados eu acho que essa é a grande espiritualidade que a gente tem descer da cruz os crucificados o nosso povo brasileiro está crucificado é indígena crucificado é negro crucificado é mulher crucificada é LGBT crucificado então nós temos que ter muito claro isso acho que de nós quatro aqui eu sou o mais velho e a velhice nos ensina algumas coisas e algumas coisas tem que ficar claras claras na nossa vida o Papa Francisco e diz que a gente tem que buscar o essencial um dia eu estava no metrô no banquinho azul porque eu já tenho idade para andar no banquinho azul e eu estava lendo um livro do Leonardo Boff que se chama Cristianismo mínimo do mínimo e eu estava indo de metrô visitar uma irmã que estava doente a irmã Maria Emília que faleceu que trabalhou muito na pastoral carcerária escreveu até um livro sobre a produção da esperança no presídio e uma senhora que estava no metrô olhou para mim e falou assim de que lado que abre a porta do paraíso ela estava se referindo à estação paraíso do metrô e ela não sabia de que lado que abrirei a porta ela disse de que lado abre a porta do paraíso e eu com o livro do Boff na mão olhei para ela e falei para ela minha filha que pergunta interessante a sua a porta do paraíso abre do lado dos pobres e ela sorriu e eu achei tão interessante aquilo então acho que essa clareza a gente tem que ter nós não podemos buscar a vitória nós temos que buscar a fidelidade mesmo que a nossa luta seja uma luta que muitas vezes temos que sofrer Eduardo já tive que enfrentar a tropa de choque já levei cacetada da polícia já levei com os escudos da tropa de choque nas manifestações de rua eu estive junto dos jovens na tática black block na FEBEM junto dos do lado e junto dos jovens rebelados assim também no presídio feminino no presídio masculino junto dos índios dos guaranis diante da prefeitura de São Paulo assim também levei muita bomba de gás junto do povo de rua enfrentando também a tropa de choque é o lugar que eu prefiro estar na luta daqueles que perdem eu não quero estar nunca do lado dos que ganham mas do lado dos que perdem então eu aprendi isso a não ter medo de perder de saber que tem um limite muito grande e amar é perder eu aprendi Henrique aprendi Frei Davi a perder tudo muita coisa eu já perdi só não quero perder o amor de continuar até o fim do lado dos que perdem também Frei eu não ouso falar nada depois de Deus depois de Deus a gente deixa Deus continuar falando Frei está no mudo Frei o nosso irmão Padre Júlio tem essa leveza de falar coisas de Deus a partir da realidade do povo e com certeza a grande desgraça vou até usar essa palavra bem pesada assim a grande desgraça boa parte dos cristãos é que os cristãos até muitos católicos abraçaram radicalmente a teologia da prosperidade que é a teologia da vitória capitalista eu fico um pouco triste porque na nossa igreja católica imitando outras tendências a gente vê as pessoas só atrás de rezar rezar para ganhar rezar para ganhar nunca está preocupado com os irmãos e entendo que ter a espiritualidade derrotado na cruz é ter a vitória definitiva em Deus pastor Henrique é difícil falar mesmo viu Eduardo eu só posso dizer que essa derrota é a nossa glória e que o reino de Deus é o reino que inverte e que implode essas categorias de vitória porque os últimos é que serão os primeiros os menores é que serão os maiores os excluídos são os primeiros a entrar e aos pobres pertence o reino de Deus então de fato caminhar com Jesus é ter essa decisão de vida é ter esse compromisso com os oprimidos é fazer isso conforme o padre Júlio disse com sentido histórico algo que vai para além do nosso próprio fazer individual e é caminhar sendo atravessado pela cruz e tendo como horizonte a ressurreição e a ressurreição só faz sentido a partir da cruz é importante dizer isso o Cristo glorioso é o Jesus crucificado e a ressurreição é a esperança de que um dia toda a realidade se converterá à justiça e ao amor e também aqui celebrar e acho que faço aqui até as minhas considerações finais vendo aqui a hora é considerar que onde existe luta pela liberdade pela justiça ali existe Deus estou falando isso porque é muito importante que todas as pessoas que estão nos assistindo saibam que nós aqui que nos reivindicamos cristãos não compreendemos Deus como monopólio do cristianismo onde o vento da liberdade sopra é sopro divino agora há pouco vou confessar para vocês acabei de receber uma mensagem de um amigo que me escreveu o seguinte está aqui faz cinco minutos que ele me mandou sou ateu mas o debate de vocês está muito lindo mas sabe o que é curioso esse meu amigo é uma das pessoas que mais tem um coração voltado para os pobres é um professor é alguém que faz trabalho de base que dá aula em pré-vestibular comunitário é um derrotado é um vitorioso entendeu é um derrotado na lógica do capitalismo é um perdido na lógica do fundamentalismo mas é um vitorioso salvo na ótica de Jesus muito bom muito bom eu quero terminar Eduardo eu queria te fazer um pedido Henrique eu queria te fazer um pedido que poucas vezes a gente consegue conversar eu queria te fazer um pedido e que depois a gente possa conversar mais vezes para você também Frei Davi Eduardo como eu tenho postado algumas coisas em relação às mulheres trans de rua eu tenho recebido mensagens do Brasil inteiro até de fora de pessoas oprimidas pelas religiões e pelas igrejas porque são homossexuais porque são gays porque são mulheres trans porque são homens trans nós temos que aliviar a dor desses nossos irmãos nós temos que e como cristãos você como pastor Frei Davi como frade eu como padre Eduardo como ser humano pessoa nós temos que ajudar essas pessoas as ideias que o cristianismo pôs na cabeça dessas pessoas hoje um rapaz universitário de alto nível dizendo mas eu não vou para o inferno ele disse mas foi isso que eu aprendi que porque eu sou gay eu vou para o inferno se meu filho você é um anjo pacifica esse teu coração nós nós temos que pedir perdão a todas essas pessoas assim como no momento da história as religiões oprimiram os indígenas assim como o cristianismo oprimiu os negros assim como os negros tiveram que resistir com a sua fé com a sua dança com o seu batuque assim como os indígenas tiveram que resistir nós temos que ajudar a esses irmãos da grupo LGBTQI e mais a resistirem a esse massacre ideológico religioso nós temos você tem uma voz muito forte e de grande penetração Henrique em muitos lugares a gente tem que ajudar a aliviar a dor dessas pessoas eles carregam uma dor no coração na consciência e como é difícil tirar essas amarras da infância da juventude da formação quanto terror se pôs na cabeça dessas pessoas quanto medo eles têm quanto terror eu tenho dito para várias pessoas que têm dito mas padre o que eu faço padre a minha família não aceita com quem que eu vou falar eu tenho que falar com quem eu tenho me esforçado de responder essas pessoas dizendo para eles pacificarem o coração acho que não vai ter libertação e se nós não tivermos como diz o grande pensador Henrique Dussel a libertação na esfera pedagógica política e erótica então as pessoas têm que ter a libertação também nessa questão da sexualidade que tem sido um fator de muita opressão e mesmo nós vemos agora no poder político essa opressão na questão erótica na questão da sexualidade subjugando as mulheres aumentando o preconceito e a discriminação com os grupos LGBT que e mais então nós temos que ajudar porque não tem coisa pior Freda que hoje ser mulher negra travesti ou lésbica ou trans não tem coisa pior se ela é negra pobre travesti lésbica ou trans e tiver na rua ou for para a cadeia ela está ferrada Padre meu irmão Júlio de Lucelotti lhe peço também um favor eu perdi o telefone do pastor e da pastora de uma igreja aqui de São Paulo igreja evangélica dos LGBTs eu acredito que você tem esse telefone você pode me passar porque já podemos assumir o compromisso aqui diante de você que na segunda-feira que vem ser essa pastora ou esse pastor LGBT a conversar conosco aqui pode ser Henrique pode ser Eduardo pode ser com certeza eu quero Padre Júlio parte parte da minha vida ministerial e da comunidade de fé que eu faço parte é para isso mesmo nós temos que despatriarcalizar nossa percepção de Deus e retirar esse peso torturante sobre a mente e o corpo das LGBTQI que sofrem muito no contexto das nossas igrejas Eduardo eu já vi de tudo já vi adolescente expulso de casa já vi adolescente preso em casa já vi gente querendo se matar já vi gente completamente adoecida o que precisa de cura o que precisa de cura é o preconceito o que precisa de cura é o dogma acima da dignidade humana o que destrói a família não é a orientação sexual não heteronormativa das pessoas o que destrói a família é o preconceito a violência e a intolerância e vamos ser sinceros a igreja cristã tem esse sangue nas mãos a nossa postura tem que ser de arrependimento e de solidariedade e de produção de uma teologia mais vinculada ao espírito do evangelho e essa teologia não aprisiona liberta para que as pessoas vivam a sua verdadeira singularidade então assim não sei se vocês lembram recentemente uma mulher trans chamada Viviane Bellobone salvo engano fez uma encenação da crucificação de Jesus na parada LGBT em São Paulo ela foi muito criticada queriam até processá-la e eu disse na época padre Júlio ela entendeu o evangelho que a igreja não entendeu ela está pregando o evangelho que muitas vezes a igreja esconde porque no corpo destas mulheres trans violentado está o próprio Cristo violentado eu prefiro eu prefiro ver essa encenação do que a cruz na parede da casa grande a cruz na parede da casa grande é que me escandaliza a cruz na parede do latifundiário é que me escandaliza a cruz na parede do rico opressor do homem violento é que me escandaliza agora a cruz sendo encenada por uma mulher trans que denuncia a violência da cruz não me escandaliza não me converso eu lavei os pés da Viviane junto com o pastor e junto com o Rabino a mãe de santo até o grupo das bruxas sabe porque tem o grupo das bruxas que é um grupo lindo eu gosto muito do grupo das bruxas vocês deviam convidar um dia esse grupo das bruxas que elas são uma doçura eu gosto muito delas e nós lavamos o pé da Viviane lá no Largo do Acre logo depois como um gesto de solidariedade a ela e eu tive que acompanhá-la também um dia na delegacia porque ela foi chamada lá para dar uns esclarecimentos e ela me ligou e falou assim padre Júlio você vai comigo eu falei ai Viviane se eu for com você vai dar uma confusão porque ao invés de olhar eles vão dizer ó o padre foi justo e no fim eu falei eu vou pensar Viviane e ela chorou você não vai pensar não e aí ela me falou eu falei você está apelando ela falou se eu falar para Jesus ir comigo ele vai ou vai ficar pensando eu falei tá bom eu vou com você Eduardo o texto que eu ia ler vou deixar para ler semana que vem é um pequeno trecho mas que fala sobre a esperança do futuro do reino de Deus como elemento de prática política pelo tempo presente mas eu deixo para ler semana que vem muito especial hoje sinto a presença desse Deus dessa deusa desse espírito de amor entre nós e se você me permite Eduardo lembrar do meu e-mail para caso as pessoas queiram entrar em contato para Rafael põe na tela por favor para ficar fácil as pessoas que estão acompanhando e Frey Davi eu tenho uma notícia que eu vou poder explicar melhor semana que vem mas eu vou começar no final eu vou começar mês que vem um curso online sobre teologia negra e daí depois eu explico melhor e aí e teologia negra só para explicar não é teologia é tentando descolonizar essa teologia porque os teólogos hegemônicos dizem que eles fazem a teologia e a gente fica sempre respondendo a eles e a gente tem que dizer que não a teologia que eles fazem não é uma teologia universal não é uma teologia branca hétero cisgênera colonizadora eurocêntrica e racista nós queremos descolonizar a teologia e devolvê-la ao chão da periferia de Nazaré eles é que terão que responder a nós a partir de agora esse curso de teologia negra quem quiser entra em contato aí por e-mail daqui a pouco semana que vem eu trago mais informações amo esse espaço amo vocês obrigado por esse por esse momento tão lindo entre nós obrigado meu irmão querido amo você também Frei Davi meu querido eu queria que não só você fizesse sua saudação mas que desse também um contato para as pessoas que quiserem ajudar o senhor o senhor começou com uma fala de jovens que estão passando por um momento muito difícil e algumas pessoas nos comentários perguntaram com quem a gente pode entrar em contato então se o senhor puder por favor saiu uma pesquisa saiu uma pesquisa recentemente mostrando que nos países do mundo que estão sofrendo pandemia 60% deles esqueceram em 100% o drama dos universitários pobres e realmente isso é gravíssimo e nós estamos com isso com essa bomba na mão e para a gente é não fazer tudo possível para nenhum jovem abandonar a faculdade por causa desse drama jovens negros brancos pobres então quem quiser criar uma uma rede de solidariedade pode entrar em contato pelo pelo whatsapp 11 9 6 1 7 3 3 3 4 1 ou então mandar um e-mail para o e-mail é freidavi com o dedo final arroba franciscanos .org .br então freidavi arroba franciscanos .org .br então esses dois contatos vocês que tem no coração e no espírito essa energia para a gente ajudar nesse trabalho de não permitir que esses jovens não percam o seu sonho de vencer a partir de universidade a gente agradece microfone eu estava falando quem quiser tirar uma foto com o celular da tela é um método que funciona direitinho você tira uma foto e grava isso Padre Júlio o nosso convidado ele sempre a gente convida ele ou ela a dar uma benção final mas antes eu queria falar uma coisa para o senhor se o senhor me permite temos hoje quase 3.500 pessoas aqui incrível como esse espaço tem sido convidativo e tem sido um espaço tão acolhedor para as pessoas mas hoje a sua fala me tocou assim profundamente assim e e e ela acertou um lugar que estava tão difícil de sabe o mecânico quando está procurando o barulhinho no carro e ele tenta entrar e não dá porque você olha um mecânico de Deus porque você encontrou o barulhinho que estava difícil de encontrar e tão lindo ver o Frei Davi depois falando uma fala rápida o pastor Henrique falando não não tenho que falar ou seja um espaço onde não há a competição não há a necessidade de sair o vencedor de um debate ou o espaço onde existe a contemplação quando um momento explode o momento me perdoe mas o momento foi uma explosão eu vou separar a fala do senhor eu gravei aqui um minuto porque eu quero separar não só para permitir que as pessoas possam levar essa fala mas para eu poder levar essa fala para o resto da vida comigo não é para agora para o resto da vida e assim a única coisa que eu posso falar é graças a Deus muito muito grato pelo senhor ter nos dado esse esse presente hoje então eu lhe peço essa bênção que diz que bênção a gente tem que pedir eu lhe peço essa bênção de coração aberto e conte conosco para o que o senhor precisar gostaria até que antes da bênção se o senhor pudesse passar um contato para todos que puderem ajudar nesse momento tão difícil e onde os moradores de rua estão precisando mais do que nunca dessa nossa ajuda extra e peço a todos que ajudarem que não ajudem somente com um depósito que ajudem com a atenção e com um olhar que vá junto com qualquer outro tipo de ajuda porque se não é uma ajuda para você que você está buscando e o que a gente está procurando aqui é uma ajuda para o outro uma ajuda para o próximo então eu lhe peço um contato por favor mas já agradecendo emocionado por um momento que é um momento muito especial da minha vida padre Júlio ouvir o que o senhor falou hoje vou carregar para sempre a fala do senhor de hoje muito obrigado e deixo a palavra com o senhor então quem quiser fazer algum contato e ver um pouco esse diário eu gosto muito hoje de um instrumento que é o Instagram é lá eu estou como julio.lancelote e ali a gente pode conversar ter informações e trocar ideias também tem a bio então no Insta como julio.lancelote eu só gostaria de lembrar como bênção de Deus que é bem dizer a vida e eu pediria a todos uma coisa que todos podem fazer não falem mal do povo da rua não falem contra eles olhe para que ele está perto de você olhe na tua calçada o olhar é a senha de aproximação olhe para eles mesmo que seja um olhar que eles não vão responder mas em geral eles respondem ao olhar olhem para eles não falem contra eles partilhem alguma coisa sejam verdadeiramente irmãos de todos eles ajudem quem estiver próximo os cefras dos franciscanos no Largo de São Francisco aquelas tendas enormes o Chá do Padre a Aliança de Misericórdia a Missão Belém a Casa de Oração do Povo da Rua os grupos evangélicos os grupos espíritas os grupos que são ateus mas cobre do poder público resposta e a benção de Deus é sermos pessoas que levem essa confiança esse afeto eu escolhi uma frase de Paulo que está na primeira carta aos Coríntios como o lema da minha ordenação de Padre Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte então que nós não tenhamos medo de sermos fracos de sermos pequenos de sermos até insignificantes sejamos unidos aos pobres aos fracos e aos insignificantes que todos que estão nos ouvindo nos vendo tenham paz tenham coragem voltem seu pensamento para o amor de Deus confiem eu queria dizer especialmente a todos os irmãos e irmãs da comunidade LGBT que iria mais Deus ama vocês muito Deus é o amor que se derrama sobre todos nós que a paz de Jesus que ele não nos deseja ele nos comunica a paz esteja com vocês e uma coisa que eu tenho repetido muito nas comunidades Deus não está acima de todos ele está no meio de nós está no meio de nós no meio no meio então que Deus que está no meio de nós os abençoe paz força coragem o amor esteja presente que Deus seja louvado amém amém boa noite e o nosso carinho a todos que nos assistem a todas que nos assistem fiquem com Deus tchau 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 tchau